1, 2, 3 Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como você se chama? Vitor Vitor, quantas você tem? 9 anos Ah, você faz parte daqui das obras sociais? Quase Então, eu vou começar fazendo as perguntas Você responde pra mim, tá? Faço-vos um pedido Para que nos minutos que se seguirão Todos permaneçam em silêncio Agora eu vou pedir Para os próximos minutos que todos sejam quietos Para os próximos minutos E aí 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 Não é importante aprender alguma coisa. É dar uma experiência para todos. Também para ter conteúdo para seu portfólio, para trabalho. É muito bom porque eu gosto de vir aqui, por causa das habilidades, também pelo conteúdo que eu aprendo. Para aprender. Você conhecer o próximo melhor, fazer amizade com ele. Trazer aprendizado. Eu aprendi a ser computador, fazer... Quando vir a televisão assim, você fica pensando, que doido, deve ser gravar. Acho que é isso. Uma expectativa de aprender um novo aqui. A escola serve para ajudar muitas pessoas. As crianças e adolescentes ficam na rua, e ficam na rua fazendo coisa errada, não entra aqui. Eu gosto quando a gente sai para a rua assim, e vê, tipo, os desenhos na parede. Aquele negócio que a gente fez com o rio lá. Essa . Ah. 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 Ah Ah. Ah Aqui as obras já tem mais de 70 anos, então é de grande importância para a comunidade, desde quando nasceu, nasceu como um lactário, onde oferecia leite para as crianças carentes e assistência às mães, e depois se tornou um lugar para cursos finalizantes, durante o dia e à noite, projeto para jovens e crianças. Essa abordagem é feita convite pela comunidade e nas escolas públicas. O projeto funciona com crianças e adolescentes, jovens que estão matriculados em colégios, públicos ou através dos próprios jovens e crianças que estão no projeto, então a abordagem também é feita por eles, diretamente. Você quis proporcionar ideias novas para tentar mudar os jovens hoje em dia? Porque, tipo, está tudo muito, como posso dizer, muito violento, né? Aí você quis mudar um pouco, tirar as crianças das ruas, as coisas ruins, assim. As obras sociais podem ter essa característica, de ajudar esse povo a sair, e tem isso, tem isso aí. E ter um espaço para a construção do saber humano, não é um espaço de escola, mas um espaço para a formação humana. Isso aqui agora são 75 anos de história. Nós não vamos resolver isso aqui com poucos minutos, não, né? É para filmar o trajeto todo? Nós vamos fazer isso aqui com poucos minutos e doesn'tén mais pontos. Me desso, beleza?